É só o tempo fechar para o cenário de Cabo Frio mudar completamente. Com o frio chegando, as praias ficam vazias e a procura pelos belos passeios de barcos diminui. No Boulevard Canal, as embarcações de turismo ficam assim, vazias. Tudo reflexo da baixa temporada seguida do inverno. Valder trabalha no ramo de turismo náutico há 50 anos na cidade. Cenário que ele já conhece bem. O turismo náutico é sazonal. Nessa época a gente depende de tempo, de plano de governo, de um evento de Cabo Frio, de turismo. Tudo isso está deixando um pouco a desejar. Então a gente sai dribrando para ir sobrevivendo a essa parte, essa época considerada a baixa temporada. Segundo a Associação das Empresas Náuticas de Cabo Frio, houve uma queda de 10% na procura de passeios a barcos na cidade. O principal motivo é o inverno. Mas os empresários do ramo apostam em um alívio. São as férias deste mês de julho. Antigamente as férias tinham um tempo maior, mas agora com esses 15 dias, se o tempo ajudar, realmente ajuda bastante. A gente fica já aguardando, preparando as embarcações, várias coisas vendadas para essa época. Só dependemos agora do tempinho ajudar. Para a Associação de Empresas Náuticas da cidade, o período das férias também podem trazer um movimento que já não é visto há tempos. A gente tem uma cidade que é lindíssima, com belezas naturais, mas o nosso turismo ainda é sazonal. Então esses momentos são momentos de alívio, onde a gente tem férias, feriados. Então a gente espera que venham esses turistas para cá para poder realmente usufruir desse turismo náutico da nossa cidade. Outro fator que contribuiu para a queda do turismo náutico na cidade foram as recentes explosões a lanchas, que vitimaram inclusive diversas pessoas, incluindo turistas. A Câmara de Vereadores começou a debater a atualização da legislação que regulamenta e faz a fiscalização e ordenamento do turismo náutico na cidade. Quando a gente fala de explosões, a gente está falando de lanchas, porém isso envolve todos os setores náuticos da cidade, porque muitas vezes o turista não tem consciência da diferença de embarcações, lanchas, jet ski, então acaba englobando como um todo. Já houve relatos de algumas empresas que realmente o turista já chega com essa preocupação no ato de fazer um check-in de um passeio de barco, já relata situações que já viu das notícias, então realmente dá um impacto negativo para as saídas dos passeios de barco. Com certeza o trabalho que a Câmara está fazendo vai de encontro à necessidade da nossa cidade. A gente tem hoje uma lei que está antiga e ela normatiza apenas as embarcações de transporte de passageiros. Então você tendo uma lei que vai abranger também lanchas, jet ski, todo o segmento náutico, com certeza vai trazer maior segurança aos nossos turistas e também a todos que trabalham nesse segmento. Um dos agravantes da crise também se deve ao fato do município não ter um calendário de eventos para ajudar os empresários que dependem da alta temporada. Então nós não temos no canal realmente o restaurante que tem aqui, já teve também mais movimento, mas a migração para o bairro da passagem, a gastronomia lá também cresceu muito, sai dividindo, a rua Porto Alegre, enfim, sai tudo dividindo, né, o faturamento para todo mundo. Aí o canal ficou um pouco esquecido. São funcionários que também dependem do movimento turístico do município. Enquanto a prefeitura não ajuda os empresários do setor na época mais crítica da região, eles sobrevivem como podem. Nessa baixa temporada nós temos um acordo, um apoio da Secretaria de Turismo e nós fazemos um projeto, esse mar é meu, que já vem há vários anos e esse ano continuamos, só que a Ambrangema só era no caso para Cabo Frio e agora é toda a região. É um quilo de alimento não perecível e 25 reais e com isso tem, aos domingos nós temos saído e com isso alavancando a nossa receita, a despesa dessa baixa temporada.